Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, e hoje, daremos continuidades, nas leituras das orações dos Salmos, do capítulo 1, ao 150. E hoje, faremos as leituras dos Salmos 92 e 93. E o que representa os Salmos 92? Vejamos. Salmo 92 Estudo e Contexto Histórico O ponto central do Salmo se dá na exaltação da justiça de Deus, pois ele sempre trata ímpios e justos de formas distintas. O sucesso do ímpio é aparente momentâneo, só que o justo, por sua vez, até mesmo em sua velhice permanece frutificando e vivendo de forma extraordinária. E assim, seguimos para leituras dos Salmos 92. Salmos 92 1. 1. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. 2. Para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade. 3. 3. Sobre o instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, por sobre a harpa com som solene. 4. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos, e exultarei nas obras das Tuas mãos. 5. 5. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! 5. Muito profundos são os Teus pensamentos. 6. 6. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. 7. 7. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. 8. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. 9. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. 10. Porém Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. 11. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. 15. 15. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. E assim, fechamos a leituras dos Salmos 92. E seguimos para a leitura dos Salmos 93. E o que representa os Salmos 93? Vejamos. O Salmo 93 é especial para conseguir paciência diante dos conflitos ou manter a sintonia com o universo, enriquecendo a percepção para um momento favorável, sem ansiedades. Por que o poder deste Salmo está na certeza que Deus é eterno? As pessoas também perguntam. Qual a mensagem do Salmo 93? Resposta. Salmo 93, mostra o salmista exaltando ao Senhor Deus por sua majestade e domínio. Mesmo que as coisas aqui na terra se perturbem e a palavra de Deus seja confrontada, ainda se alguns homens não desejarem sua honra, o Senhor permanece inabalável, pois dele é o poder, e portanto, se trata de um Deus invencível. E assim, seguimos para a leitura dos Salmos 93. Salmos 93. 1. O Senhor reina, e está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e singiu de poder, o mundo também está firmado, e não poderá vacilar. 2. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. 3. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. 4. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. 5. Muy fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 92 e 93. Abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.